E aí galera, tô aqui novamente com notícias do Tiringa que está sumido aí há bastante tempo do canal e venho trazendo aqui notícias importantes, Tiringa fez um vídeo aí e para todos os fãs, fez um vídeo aí para os fãs e vou mostrar para vocês aqui a mensagem que está mandando, mas antes peça aí seu like e que se inscreva no canal procurei aí bastante informação aí do Tiringa para passar aqui para vocês, que todo mundo está preocupado com o Tiringa, o paradeiro dele e se realmente ele está bem, muita gente está especulando que ele está doente ou alguma coisa a mais mas encontrei aí esse vídeo do Tiringa e ele mandou mensagem aí para todos os fãs tive muito trabalho de encontrar, mas encontrei, esse vídeo foi postado ontem e essa é uma netinha dele então parece que a informação aí que o Charles passou, que o Tiringa está na casa de um filho doente cuidando dele parece que é verdade, então vou passar o vídeo aqui para vocês Bom dia galera, vocês do Youtube, que fazem parte do canal, principalmente do meu tem um canalzinho de Maria Júlia, que é minha neta, dê-lhe uma força a ela aí, se inscreve no canalzinho dela, dá o like e mete o dedo, né Maria? botar para arrombar, tá vendo, olha lá, o mastário vai ter vídeo novo, mastário vai ter vídeo novo, mastário vai ter vídeo novo pronto, aí, nessas alturas Maria, como é que diz, mastário vai ter vídeo novo, não é Maria? é isso aí galera é isso aí galera levanta o dedinho levanta o dedinho levanta o dedinho como é que faz com o dedinho? o vento é que está bravo aqui né? assim mano, olha opa né vai ter vídeo novo de Maria vai aí Maria vamos espiar para ver se o pessoal vamos corrigir para ver se o pessoal vai fazer isso mesmo vai se inscrever no teu canalzinho né? não é mesmo? você está triste numa conversa que você uma hora é alegre, satisfeita, outra hora está com o bode amarrado então galera, consegui encontrar aí imagens do Tiringa parece que ele está bem, graças a Deus e peço que deixe o seu like e se inscreva no canal e ele pede para ajudarem a netinha dele no canal, então vamos todos se inscrever e ajudar a netinha dele aí galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo porque estamos todos preocupados e apreensivos com o sumiço do Tiringa mas esse vídeo aí vem a acalmar e a para tranquilizar pelo menos até por enquanto porque a gente não sabe se tem algo a mais então parece que o Tiringa está bem de saúde e que ele está cuidando de um filho mesmo como o Charles falou então galera, se você gostou do vídeo aí da informação que eu passei para vocês aí dessa imagem aí desse vídeo do Tiringa deixe seu like e visita lá o canal da netinha do Tiringa vou deixar aqui na descrição e obrigado a todos valeu e aí a e aí e aí